Atenção, fecha o Santos Pelé, derrubado o Pelé de... Tenalidade máxima, como Pelé carregava no lançamento que vinha do Império Mediário. A gente já não aguentava mais de ansiedade, porque a ansiedade era grande, né, para que terminasse logo aquilo, porque estava de todo lugar que a gente ia, era um desespero, por causa do milésimo gol. E estava fechando o cerco, né? Eu sei que antes do milésimo gol, alguns jogos que antecederam, me parecia muito ansioso com isso, que tudo acontecesse de forma mais rápida possível. Mesmo ele sendo o rei do futebol, ele se sentia assim, sabe, impressionado, que ele queria tirar aquele peso, né? E aí veio o jogo do Maracanã. Esse é o lugar certo de acontecer a coisa, né? Nada melhor do que o palco do mundo para o melhor do mundo. Esse cara é fantástico, esse cara é fantástico. E aí E aí E aí E aí Obrigado.